Fala, galera. Eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais um Vídeo. Mais coisas escritas erradas. Fetch, Chiba e LOL. Não tá me roubando, não tem um vídeo. Mas é do Scottinha, do Scottonauta. Então, sem mais uma, guys, let's bora. Na moral, desesperado. É incrível, é incrível. Qual que é a sua página favorita? É uma foto gostosa todo dia. Uma foto gostosa. Pizza, tá ligado? Tadinha. Tendal. Sintro de... Nossa, até eu liado. Sintromedidal. Nossa, que isso. Primo, é verdade que você virou homem sensual? É só uma pergunta, nada contra. É verdade? E aí? Geralmente eu tiro umas fotos um pouco sensuais, sim. Vocês são homens sensuais? Ah, eu virei. Mano, um pouco, um pouco. Às vezes eu não tô muito confiante. Deus, eu pedi uma janta no Homebook. Caralho! O conceito de botar o pé no fim da foto. Nossa! Um garacujá ali, ó. Pudo, saci tirando foto, velho. Queira insônia é ruim demais. Nossa senhora. Realmente, velho. Ai, velho. Olha a cara desse emotic. Com insônia. Pegou o ônibus? Tô no pinto. De quem, filha da puta? Estou groníssimo. Gronife! Estou groníssimo, mano. Mano, estou gronife é sacanagem. Atenção. Logo estarei fazendo perfuração de pincel. Como assim? Eu queria puxar pincel. Ele queria dizer pincel. Tem uma vacina ali, ó, cara. Logo estarei fazendo perfuração. Ah, eu não sou o único que confunde seringa com vacina. Tá ligado? Ué? Aquilo é uma seringa, não é uma vacina. Sim, é uma seringa. Exato. Só que a maioria das pessoas fala, ah, tem uma vacina ali. Só que não é vacina. É seringa. O que é isso, gente? Vacina é o ato de você se vacinar no futuro. Eu sei, Luiz. Sim, mas por que que eu venho na confeiteirinha? Sei lá, eu confundo. A gente fala, ah, eu tenho uma vacina aqui. Só que não é vacina, é seringa. Entendi. Mano, não. Era pra ser piercing. Falei piercing. Eu acho que não é assim que escreve pincher. É assim que escreve pincher? Acho que é. Aonde vai o CH de pincher? 839146296. Saiu errado, saiu errado. Faça coisa, Celta. Ah, vai ser. Da hora, da hora. Por que que existe um adesivo do Cebolinha escrito faça coisa? Esse cara só vende pra dona de Celta. Vai, ninguém compra isso. Hoje tem promoção. Pastel mais caldo de chana. Caralho. Quem sei dizer. Que absurdo. Tá barato. Porque quando ele deu pastel, cara. É um taco. É um taco. É um taco, viu? Uma maquiarita. Eu vou pobre, cara. Eu vou pobre. Quem perdeu um Hannester? Um rato, velho, enorme. Chegando da missa. Que Deus seja roubado. Ô, louco, mano. Pô, velho. Quero ver quem é o ousado que vai tentar. Deixa eu comentar. Deixa eu comentar. Mas é Tia Lúcia. Desce a Tia Lúcia. Tia Lúcia. Tia Lúcia. Tia Lúcia. Olha a cara de gangsta. Tá louco. Tia Lúcia. Tia Lúcia. Não vendemos cerveja, fiado. Por favor, gentileza, não exista. Caralho, da onde saiu o favor aí? Por favor, gentileza, não exista. O cara mudou completamente o sentido da parte. Já não dava certo. Caramba, eu li coisa errada, cara. Tudo errado, cara. Meu Deus, é empanado de verdade? Mano, é o teu mesmo? Gato empanado. Não, velho. Quanto de vir empanado? Tão, mano. Tomei, mano. Oito tripulantes, salvo pela Martinha. Obrigado. Valeu, Marta. Martinha da Vila. Verdadeira rainha, você é louco. Porra da diferença do tia. Ó, linguiça perigão. É assim que me chamam aqui pelas minhas bandas. Fendo, batera coteuosa. Conseguiu errar as duas palavras. Olha que lixo feio da desgraça também, velho. Caramba, parece que ela tem três pernas nesse ano. Foi horrível, cara. Cheguei em casa, família. Burquete paga. Boleira. Melhor apagar o store e fazer de novo, né? Não, eu soube que tem gente que tem um aplicativo doidão aí, que mesmo que você apaga, fica lá pra pessoa ver, tá ligado? Vixe. Ah, o cara demorou. Olha isso. Não, não, pô. Olha o e-mail que o cara usou logo depois de falar aquilo. Ah, a dinheirinha chegando com ele cansado, cara. Fera. Daria tudo pra estar agora nas Ilhas Malditas, mano. Porra. Cara, eu me guia tudo. Lugares mais lindos do mundo. Ilhas Malditas. Estou vendendo salada de puta. Oito reais. Mano, um pote. Um potinho. Cara, é literalmente uma salada. Eu peguei três reais por esse pirulito. Mas é muito bom tomar no cu. Olha a curva de aprendizagem do time, mano. Ele lê, aí ele fica... Oxe, ele... Foda-se, gatos. Mais informações chama no PV. Meu Deus! Eu não entendi, mano. Ele quer vender. Ele quer me mais, velho. Como é que... Vende-se. Mano, como é que é impossível? O V tá muito longe do F. Cara, são duas palavras completamente diferentes. Exato. Cara, é um hater de gato, cara. Deu mó trabalho pra fazer. E só porque esqueci do bar, perdi ponto. Trabalho de história. Não. Trabalho de história, nossa. Fui tão automático. Olha a surpresa. Mano. Nossa, que pecado. Vem, Espírito Santo. E remova a minha vida. Eita, quer ir mais. Me leva. Renova? Me leva. Me leva, Espírito Santo. Bebe, me leva. Mano, líquido de ficador, mano. Líquido de ficador, cara. Dois? Oitentinha. Ô, louco, oitenta reais, mano. Que isso? Por que você fez isso comigo? Isso o quê? Isso o quê? Você ainda tem coragem de fingir que não fez nada? Você é um puta de um desalmado, cuzão, otário, sem coração, sem um pingo de empadinha. Empadinha? Você ouve Luiz Pepino? Hein? Luiz Pepino. Luiz Pepino? É. Caralho, velho. Porra. Porra, mas que merda, hein, cara? Nossa, fiz um doce delícia. Dei pra galera do prédio. A gente não tem maturidade. Música, otário. A gente não tem maturidade com isso, cara. E eles ficaram tão felizes, tadinhos. E o que você fez com o doce? Vai comer o quê? Aqui é macarrão, picadinho de carne, calabres, batata, saladinho e uns docinhos loucos. E suco de acidente na rua. Nossa, que bom! Caraca, mano! Como é que foi? Acidente de rua? Peraí. Tô armando pra mim? Peraí, cara. Caraca, mano. Não tem como, cara. Meu auxiliar tá doendo. Ai, calma aí. Ah, cara. Não é possível, mano. Ah, mãe. Eu sou profeta. Controle esse amigão! Tá doendo. Tá doendo. E suco de acidente na rua. Nossa! Acerola? Não, não, não. Nossa, filha. Caralho, caralho. Doce, um Cheetos macho. Interessado. Deixa eu aprender aí, ó. Bom, bonitinho, o Cheetos. Pronto, eu sou louco. Mano, você era pra ser bezerro, cara? Era pra ser bezerro. Nossa. Pizarro! Ela tava esperando esse vídeo, você tá agarratado, cara. Calma aí. Eu sabia que eu ia rir tanto nesse vídeo, cara. Eu ia rir tanto, sabia. Vamos tentar não rir. A última vez não deu. Eu duradei cinco segundos. A gente promete não rir. Cinco segundos depois. Pera, pera, pera. Ó, não, agora se é o... Não, vai de novo, não. Se a gente rir, a gente volta pro... Pro ser bezerro. Ai, caralho. Vai, cara, a gente consegue. Tá bom. Tá bom, velho. Quero ver. Não vou morrer. Não vou morrer. Peseu foi sacanagem. Para, para. Para. Não vou morrer. Tá bom. Eu achei ele bem normal, mano. Ai, velho. É uma lagadiga. Era pra ser Lady Gaga. Muito ruim, cara. Tá xingando a lagadiga. Nossa, velho. Muito ruim, cara. Ué, tá xingando a lagadiga. Vou catar dois Hans e o Severino. Severiano. Mas vai dar certo. Samsung. Fofinho. Boa... What the fuck? Samsung pra fôr um vídeo, velho. Boa noite, arrombado. Por acaso, você conseguiu marcar a minha prova de CFC? Eu gostaria que fosse na quarta-feira, se desce. Harold. Não quis te chamar de arrombado pro corretor. Boa noite, arrombado. Meu filho, tá puto, mano. Vindo pra casa, mãe. Muda essa foto do WhatsApp. Não quero ver o gato débil. Tom andando pela rua adulta. Ah, tá, entendi. Tá andando mental, Tom. Que culpa eu tenho de ser invertrabado? Como se fala quando a pessoa é muito tímida? Puta que... Caraca! Mano, eu até escrevo a minha palavra. Caraca, introvertida pra... Mas você é tímido. Inquimidado. Não quero, cara! Tímido! Introvertido, seu povo! Introvertido! Tímido, cara! Não deixa ninguém... Pô, mano. É só o E e o I. Ai! Extrovertido? Uou! Introvertido? Ai! Não deixa ninguém... Nossa senhora. Não te disminuir. Se olha no espelho... Cara, você é feito de propósito. Não tem conta. Eu consigo! Nossa senhora, velho! O quê? Vocês ficaram motivados? Meu Deus, deu uma última semana toda. C. Toda vez. Que? Permissasse. N. Você. Sumisse. Um. Pedaco. De. Min. Opa. Cadê? Eu. E a letra após o conviar, velho. É porque eu tava com sua... Dema cara! Ai, tu cantou, pô! Eu tava com que isso? Pode voltar. E a letra após o conviar, velho. Que isso? Mãe! Qual remédio que é pra tomar as duas? Super afim te pegar. Super gatinho. Tu é gente bosta. Manda o zap imediata. Imediata? Atá? Atá? Mente? Atá mente? Quê? Mente imediata! Só tem os malucos, velho. O Brasil é muito grande, cara. Papo reto. O Brasil é muito grande. Só que agora eu entendi que ele ia falar imediatamente. Porra, Chiba! O Chiba está lento. Muita fé. Ah, meu Deus. Isso aqui é mais indolido do calculador. Boa noite. C. 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 Nós trocamos de ordem. Que foca, o Deus. É um cachorro do Tocantins. C. 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 No final, cara. Verdura sem agrotóxio. Eu comprava. Todos os produtos dessa mesa contêm glúteos. Ah, que delícia! Eu vou comprar todos. Merisvaldo. Cabelelele... 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 Ele escreveu o cabeleireiro, somente aos domingos. Somente. Ele somente de domingo. Três reais. Ele escreveu o cabeleireiro certo e errou somente. Parabéns pelo gol, Souzão. Não deu pra vencer essa, mas sei que na próxima vocês conquistarão os três pintos. Ah, não. Tamo juntos sempre. Mano, oficial, cara. Não é possível, cara. Testo, 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 testo. Não, 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 isso não é possível, cara. Pai, tá comendo pão e salsicha? Que isso, pai? Que isso? Vou pro Bostinha Rosa, número 23. Pra menina. Ah, botinha. É botinha. Mocinha. Em casa. Fazendo. Jogando. Jogando ou perdendo? É GTA? Pô, tu que é? Agora que tem dica. Xiaomi? Não. Qual? O fodendo aso sanfoneiro. Caraca, aso sanfone. Se a gente não faz essa promessa de tentar não rir, a gente iria passar mal. É verdade, é verdade. Mano, tipo assim, depois do bezerro eu não tinha mais força aqui, cara. Bizarro, mano. Gente, a gente sabe que é o Maxlar, tá? A gente sabe que é o Maxlar, tá? A gente sabe que é o Maxlar, só que é um meme antigo do canal auxiliar. Pô, galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.